Ah, e as poeiras minerais, as poeiras vegetais? Ah, eu estou fazendo um reconhecimento de risco, tem poeiras. Estou fazendo um reconhecimento de risco, tem vapores. Que análise que eu tenho que fazer para vapores orgânicos? Ah, eu tenho que fazer análise de gases e vapores. Qual a recomendação de máscara para gases e vapores? Ah, eu tenho lá uns fundos metálicos. Como que eu vou mandar isso para o E-Social, etc.? Cara, isso vira e mexe e chega, tá? Se você está trabalhando, então, com agentes químicos para a higiene ocupacional, o que você tem que estar atento é que existem os agentes químicos e existem as formas que esses agentes químicos se dispersam no ar. São coisas completamente distintas. Uma coisa são os agentes, são as substâncias químicas. Isso você tem que reconhecê-las. Existem essas substâncias químicas. As formas de dispersão são como elas se incorporam no ar. E se incorporam. Você tem que ter isso em mente, porque no seu reconhecimento de risco, você tem que ter essas duas informações. Porém, quando você vai fazer o programa, quando você vai fazer um laudo, você vai citar apenas o agente e esquecer a forma de dispersão. Isso vai estar no seu reconhecimento de risco. E não vai estar dentro... Porque eu quero dizer assim, essa forma de dispersão, ela vai estar dentro do seu processo de reconhecimento de risco. Mas no resultado final, você vai estar sempre lidando com o agente em si. Vou claro até aqui o que eu estou falando para vocês. Pelo amor de Deus, gente. Isso daqui são erros básicos que eu vejo acontecer direto, direto, direto. Isso atrapalha muito o desenvolvimento de cada um de vocês para entender como esses agentes químicos se dispersam no ar. E o que é essa forma de dispersão? Quando eu falo de forma de dispersão, eu estou falando da maneira com a qual os agentes químicos saem daquele recipiente, daquele local, como ele é utilizado, e como ele se dispersa no ar. Para isso, existem as famosas formas. Poeiras, fumos, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases, vapores e fibras. E cada agente pode se dispersar de diferentes maneiras. Eu parei o conteúdo aqui rapidinho só para te convidar para um evento que vai alavancar a sua carreira. Nos próximos dias, vai rolar o HO Fora da Curva, um evento que você vai descobrir como ficar 100% seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E não importa se você tem segurança para trabalhar com agentes químicos. Eu falo isso porque eu já ensinei mais de 1.500 profissionais de segurança do trabalho a dominarem os agentes químicos. Para participar do HO Fora da Curva, clique no link disponível, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Tem agentes que podem se dispersar como poeiras ou como fumos. Tem agentes que podem se dispersar como neblinas e como vapores. Tem agentes que podem se dispersar como poeiras. E aí você tem que entender como ocorrem essas exposições para reconhecer o risco e saber utilizar os limites de exposição ocupacional a respeito disso. Ó, e outra coisa que eu vou pedir para vocês, em troca desse conteúdo, eu quero te pedir para você fazer uma coisa. compartilhar esse conteúdo em nenhum grupo de WhatsApp que você participa. Um equívoco que eu vejo, essa forma que muitos abordam, às vezes eu pego documentos, às vezes eu pego materiais, que eu vejo esses PPRAs, né, que a gente vê aí, ou o risco está lá assim, poeiras. Às vezes você pega um documento, está assim, gases e vapores. Ou está lá, fumo metálico. Vocês já depararam com isso? Isso é uma receita de amadorismo imensa. Imensa. Isso é um sinal de que o profissional que está ali não faz a menor ideia de como trabalhar com agentes químicos. Porque ele confunde a forma de dispersão do agente com o risco em si. O risco não está atrelado à forma de dispersão do agente. O risco está atrelado à substância. A forma de dispersão é só como que a gente vai caracterizar essa exposição. Isso faz toda a diferença. Então, não existe essa de você falar risco, poeira, risco, fumo metálico, risco, gases e vapor. Isso é um erro. Você pode até chamar poeira, mas você sempre tem que determinar a poeira o quê? Poeira de sílica. Ou você falar poeira de arroz, poeira de madeira, tem sempre um D. Fumo metálico de quê? De manganês? Fumo metálico de alumínio? Vapor de tolueno? Isso que você tem que fazer para reconhecer o risco. Não existe a entidade em si, a classificação. Então, o risco não é baseado na forma que o agente se dispersa, e sim na forma que a substância está ali. Ou seja, o risco está atrelado à substância. E aí, a forma de dispersão, igual eu falei, é como você vai fazer a magnitude, determinar a magnitude do risco em si. Sacaram? Isso é muito interessante, porque eu vi aqui o Jonas falando, que participou da última semana do Alphácio, e a gente faz sempre uma pesquisa para ver quais os conteúdos que estão ali, etc. E o que eu vejo é que muitas pessoas, quando se deparam com a pergunta que é qual a sua maior dificuldade hoje? Muitas me falam, entendeu o que é a poeira, um fundo metálico, um gás e um vapor? Isso é muito simplista. Isso, infelizmente, não vai te levar a chegar às conclusões que você necessita para reconhecer um risco de uma forma satisfatória. Então, você tem que entender essas diferenças, entender essas nuances nesse reconhecimento de risco. Então, sempre que você for reconhecer um risco, a primeira coisa que você tem que fazer é um inventário. E a primeira etapa do inventário é listar quais substâncias químicas estão presentes no ambiente. e a forma que elas se dispersam. Ou seja, a classificação dessa dispersão. Então, ou seja, a forma de dispersão. Então, você vai fazer o seu inventário, você vai classificar a substância, qual a substância está ali presente, o nome, o agente químico em si. E aí, você vai linkar e trazer a forma de dispersão. isso é primordial para a gente saber. Entendeu? Espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula. Beleza? Um grande abraço para vocês e até semana que vem.